E quem entrou em campo neste final de semana pela semifinal do Campeonato Inter-Bairro na sua quarta edição, a equipe do bairro Rio Verde Nova Vida Claro, o Rio Verde venceu a partida por 3 a 0 Tivemos golaço e por outro lado entrou em campo a equipe do Jardim América contra a equipe do Parque dos Carajás Parque dos Carajás venceu a partida por 1 a 0 E claro, já está decidido as duas equipes que irão fazer a grande final neste final de semana Rio Verde e Parque dos Carajás neste domingo Às 15h30 no Complexo Bola Esportiva E claro, você é o nosso convidado